Olá, boa noite. A agência de regulação aplica multa milionária às empresas de transporte coletivo de Campo Grande. E hoje você vai ver também. Apenas estabelecimentos considerados essenciais vão poder abrir as portas nos próximos dois finais de semana na capital. Famílias cortam gastos e escolas municipais de Campo Grande receberam quase mil matrículas nos últimos 45 dias. Morre a segunda vítima do homem que no domingo matou a ex-mulher e cometeu suicídio no altar de uma igreja. A partir de sábado começam a vigorar as medidas mais restritivas em Campo Grande por conta do avanço do coronavírus. Nos dois próximos finais de semana, só serviços essenciais poderão funcionar. A capital tem mais de 5 mil casos e 45 mortes em decorrência da doença.